Te visito nos seus sonhos pra dizer Que você é muito mais que especial E que Deus me deu de presente você O amor mais lindo e fora do normal E dentro de você Vou dar sempre e guardar Você não vai me ver Mas tô sempre ao seu lar Se existir Uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo Vai deixar eu te amar O amor não morre É você que eu sempre quis Se existir Uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar Só com você é que eu consigo ser feliz E dentro de você Vou dar sempre e guardar Você não vai me ver Você não vai me ver Mas tô sempre ao seu lado Se existir Uma outra vida Uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai me ver E Deus de novo vai deixar eu te amar E Deus de novo vai me ver 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 Mais uma vez eu quero te encontrar Mais uma vez eu quero te amar Porque o amor não morre E é só com você que eu consigo ser feliz Só com você E Deus de novo vai me ver 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 E Deus de novo vai me ver